A Associação Cozinha Solidária de Maringá funciona já há quatro anos e agora eles prepararam um cardápio especial para essa data comemorativa. Estou aqui com o Carlos Rubens, que é coordenador da associação, que vai explicar melhor para a gente. Carlos, vocês fazem esse atendimento durante todo o ano, né? Isso. Todo ano a gente já tem uma equipe formada, os voluntários, o quadro de voluntários. Hoje nós estamos em média uns 70 voluntários. E toda terça-feira nós servimos nas ruas e famílias carentes. Em média de 100 a 120 marmitas, levamos refeição, ajudamos também pessoas acamadas, pessoas que precisam de cesta básica, alimentação. Isso já vem no decorrer do ano. Então nós na terça-feira fazemos isso. No domingo a gente serve café da manhã, pão, café, café com leite, pão com mortadela e também saindo nas ruas e nas casas. E no decorrer da semana ajudando alguém que precise com alimentos em casa. E todo ano tem um evento especial, um cardápio especial em datas comemorativas e vai ser amanhã no Willi Davis, é isso? Isso. O grupo já existe há quatro anos, associação. Só que três anos para cá que nós vamos fazer a ceia solidária. Então tudo na época perto do Natal, nós criamos essa ceia. A manhã vai ser churrasco ao ar livre, vão ter duas churrasqueiras grandes atendendo os moradores de rua e famílias necessitadas, carentes, que nós atendemos no decorrer. E uma mesa de frutas, uma mesa de doce, torta, pudim, refrigerante, água. Nós temos também um pessoal do Banho Fraterno que participa com nós todos os anos. Eles estarão lá levando banho, troca de roupa, perfume, calçados, roupas. O pessoal da Airbag também sempre está com nós, ajuda, vai estar conosco lá também na parte de iluminação e tendas. E o Calibre 12, que é um motoclube aqui de Maringá, que também é bem efetivo conosco. Ele vai estar lá com a parte de logística, cadeira, mesa, tampões, cestos de lixo, enfim, ele vai estar dando a logística nossa. Então, nesses três últimos anos, sempre essas quatro instituições estão juntas. E quem quiser ajudar ainda tem tempo. Como que o pessoal faz para doar? Com quem que eles têm que conversar? Olha, tem tempo. Até amanhã no local, nós disponibilizamos uma carretinha que vai estar lá para arrecadar alimentos. Porque nós entregamos durante a semana, durante o ano, muita alimentação. Então, quem quiser passar por lá, conhecer o projeto, conversar comigo ou com algum voluntário, super bem-vindo. E a carretinha vai estar lá. Os itens que nós sempre pegamos de doação, o básico, da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, fubá. Produtos de higiene pessoal, que nós entregamos na rua também. Escova de dente, pasta de dente, shampoo, sabonete. E caixas de leite e fraldas geriátricas. Porque a gente atende pessoas acamadas também, que necessitam desse produto. A partir de que horas? Olha, vai estar aberto para receber as pessoas lá, dos moradores, das famílias, a partir das 18 horas. E como eles vão chegando aos poucos, não é assim, espera todos. Então, a pessoa chegou, ela vai ser atendida, vai tomar um banho, vai pegar uma roupa que precisa. Aí vai para a área do jantar. Daí os voluntários vão estar junto, jantando, compartilhando. Então, é durante a noite toda. Então, vai ter um pico maior e, de repente, um pouco parado. Agora, vamos, eu vou falar, vamos, sellame, ou pluma Vamos, vamos lá.